E aí cultivadores, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui embaixo da minha videira, também estou com essa tesoura aqui de raleio, mas hoje não é o dia de fazer o raleio não, até porque os cachos aqui ainda estão pequenos. Mas hoje eu vou fazer um trabalho muito importante que é desfoliar os ramos da minha videira. O que é desfoliar os ramos da videira? Nos ramos da videira tem algumas folhas que ficam mal localizadas, e essas folhas podem ser um problema e tanto para a gente no cultivo das nossas videiras em casa. Então eu vou explicar para vocês que folhas são essas, qual o benefício que a gente pode ter em tirar essas folhas, e também qual o problema que a gente pode ter se não tirarmos essas folhas. Uma coisa importante, além de fazer o desfoliamento dos ramos da videira que eu vou fazer aqui, eu também vou fazer o desponte, porque tem dois dias que eu não venho aqui dar uma olhada na minha videira e já vi que a maioria das videiras que eu fiz o desponte há um tempo atrás, já estão todas com os ramos grandes, mas que precisa também, mais uma vez, fazer o desponte dos ramos. Então, além da desfolha, eu também vou fazer o desponte, tirar gavinhas, tirar alguns netos e por aí vai. Então vamos lá, acompanha o vídeo direitinho aí do início ao fim, para vocês pegarem aí a ideia e aplicar nas suas parreiras também, beleza? Olha a viúvinha ali embelezando também a videira. Então nós vamos começar aqui. Vamos começar aqui, que aqui nós já temos um exemplo aqui interessante. Olhando daqui para lá, vocês podem perceber que nesse ramo aqui, as folhas estão apontadas para cima, mas justamente essa folha aqui, ela está para baixo. Então, essas folhas aqui da sua videira, você deve tirar todas elas, especialmente essas folhas que ficam aqui atrás. Elas não conseguem, você não consegue mais colocar essa folha para cima, porque se você colocar, ela acaba ficando sobre folha, sobre folha. Então, quando você até fazer a pulverização, não vai pegar a pulverização nessa folha. Mas vocês percebem que antes, ela está até com as pintas aqui, porque ela já foi pulverizada com calda bordalesa. Mas só que agora, já tem muita folha aqui, isso significa que as próximas pulverizações, eu não vou conseguir fazer nessa folha aí. Então, qual é o problema se a gente não tirar essa folha? Bem, essa folha, ela pega pouco sol. Isso significa que se essa folha continuar aqui, ela vai permanecer por muito mais tempo molhada. E aí, é o momento em que o míldio, o ferrugem, o oídio talvez, a coxonilha, vai afetar as videiras. Então, qual o benefício de a gente tirar essas folhas que ficam assim, mal localizadas, nos ramos da nossa videira? Bom, um dos benefícios é que você vai manter os ramos das suas videiras mais organizados. Um outro benefício de a gente tirar essas folhas, é que vai ter mais luz solar embaixo da sua videira. Então, quando você tem uma organização melhor, quando você fica ali atento à necessidade que a sua videira precisa, especialmente no que diz respeito a tirar essas folhas que ficam viradas para baixo, consequentemente, vai entrar mais luz solar, a sua parreira de uva ou suas parreiras vão ficar mais areadas, e isso significa que vai evitar mais doenças possíveis na sua videira. E além disso, a sua videira fica bonita e automaticamente você também terá menos dor de cabeça quando você faz exatamente isso aqui. Tira essas folhas que estão apontadas para baixo. Então, está aqui, como eu disse para vocês que eu ia fazer o desponte, tirar os netos e tirar as gavinhas. Então, aqui, as gavinhas. É bom a gente tirar as gavinhas. A gente faz o desponte. Bem na pontinha mesmo, não precisa você tirar muito, porque você meio que precisa ir controlando o crescimento da sua videira. Então, faz o desponte e agora a gente tira os netos. Aqui, esses netos aqui. Eu disse para vocês que tem mais ou menos dois dias que eu não vim aqui ver minha parreira como estava o crescimento dela. Então, por isso, eu estou tendo que fazer esse trabalho aqui. Essas folhas que estão mal localizadas, eu estou tirando. Eu já falei dos benefícios, também já falei dos problemas, que é a gente não tirar essas folhas. Não apenas essas folhas. Eu estou falando essas, porque essas realmente ficam assim, folhas bem evidentes na nossa videira, para a gente poder tirar. Mas existem outras folhas também que a gente precisa tirar. Mas isso é no decorrer do desenvolvimento das nossas videiras. Eu pulverizei calda bordalês. Olha como a folha está bem bonita, bem saudável. Olha, bem verdinha, um verde bem forte. E, com certeza, está com muita qualidade essa videira minha e também o desenvolvimento rápido. Então, é isso que eu estou fazendo aqui hoje. A cada dois, três dias, eu estou fazendo esse mesmo trabalho aqui. Tirando os netos. Tirando as pontas. Tirando as gavinhas. Então, é importante. E a gente pode usar uma ferramenta, por exemplo. A gente pode usar uma tesoura assim. Tipo essa daqui de fazer o raleio das nossas videiras. A gente também pode usar a mão. Você pode chegar aqui. Você pode chegar aqui e cortar com a mão. E você pode também usar uma outra tesoura. Um canivete, um estilete. Alguma coisa, algum objeto. Para que você também não possa ficar muito cansado. Isso é um trabalho maçante. É muita coisa que você tem que fazer. E numa parreira assim de sistema latado, tem muita coisa. Por isso que a gente precisa sempre manter as nossas videiras organizadas. Para que isso não seja um problema que toda vida fique tirando muito do nosso tempo. Já basta que a gente precisa cuidar sempre da videira. Como eu falei, né? Sempre eu falo. Se você for procurar alguma coisa durante aquele dia você vai precisar fazer na sua videira. Então é por isso que é importante estar com o trabalho em dias da videira. O amarril dos ramos. Olha os meus como já estão aqui. Logo logo eles vão chegar. Esses aqui. Logo logo eles vão chegar nesse arame aqui. E eu vou precisar já fazer o amarril deles. Como eles não chegaram ainda, eles foram amarrados naquele arame ali. Então logo eles vão chegar naquele arame e eu vou precisar fazer o amarril deles. Mas por hora eles ficam assim, apontado para cima. Mas agora é o momento de eu também tirar as gavinhas despontar eles porque eles já estão com mais de 50 cm de tamanho. E aí vai ficar uma qualidade muito boa. Então assim, não deixe de fazer esse trabalho. Se você pegou aí as dicas, você vai entender. É importante você tirar as gavinhas. É importante você fazer o desponte. Tirar as gavinhas é importante porque quando elas madurecem e ficam da cor dos ramos maduros elas se entrelaçam em outros ramos e acaba sufocando os ramos e os ramos ficam defeituosos. O benefício de você tirar, fazer o desponte de alguns ramos é porque você vai igualar todos eles. Então eles vão crescer no tamanho padrão. Um não vai crescer mais rápido do que o outro porque você está ali controlando no desponte. Então esse também é um benefício. Sua videira vai ficar no padrão do jeito que você quer. Do jeito que você organiza ela. E você tirar os netos vai ajudar no desenvolvimento desses ramos porque se você mantém muitos netos na sua videira esses netos vão acabar roubando a energia dos ramos que precisam desenvolver com mais qualidade. Então esses são alguns benefícios que a gente tem por manter o trabalho das nossas videiras em dias. Assim elas ficam mais bonitas mais organizadas e a gente vai aprendendo o manejo e o cultivo da videira de uma forma mais interessante. A gente vai passando a gostar ainda mais. Então fica essas dicas aí. Vou ficando por aqui mais uma vez. Curta o vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu me chamo Adriano Nascimento para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Deixe o seu comentário aí. Diga que videiras que você cultiva na sua casa. Qual que você talvez pretendia cultivar mas é difícil de cultivar. Eu aqui tenho a Isabel. As pessoas aqui já conhecem. A Vitória, a Niágara Branca e a Niágara Rosada. Então tenho essas quatro variedades de videiras. E tenho seis videiras ao todo. Então fica aí essa dica para você que ainda não cultivou uma videira e pensa em cultivar. É muito bom. Dá trabalho assim como muitas outras plantas mas o resultado é positivo e significativo. Depois de mais ou menos 120 dias que você tiver feito todo aquele cuidado você vai ver o resultado em sentar comer aquela uva saborosa, gostosa, doce e especialmente orgânica. Beleza? Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe. Deixe seu comentário aí. E aplique essas dicas aí nas suas videiras. Mesmo que você tenha cinco videiras ou apenas uma videira essas dicas aí são importantes. Valeu? Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Cultivando Variedades. Inscreva-se. Abertura